As aulas já começaram, mas ainda dá tempo de se inscrever para o Seminário Teológico Carisma. Em 10 anos de história, mais de 6 mil alunos já passaram por aqui. O Carisma é um lugar de treinamento de líderes para a igreja local. Liderança de uma forma geral. A gente crê que o Seminário Teológico Carisma, ele nasceu exatamente no propósito de formar líderes para esses últimos dias, para essa nossa geração, sendo uma resposta de Deus para a nossa geração. Todos podem fazer o Carisma. As portas aqui são completamente abertas mesmo. Se você, a pessoa que faz parte de uma igreja evangélica, quer se preparar para o ministério, tem um chamado do Senhor, o que a gente sempre fala é o seguinte, vem, mas vem com um chamado no coração. Se você tem um chamado no coração, você pode vir. Ou então, se você acha assim, ah, não sei ainda o que é, por isso que a gente tem a semana de test drive para a pessoa poder descobrir o chamado dela, saber qual é a direção que Deus tem para a vida dela e seguir. São dois anos de treinamento que exigem comprometimento, disciplina e muita coragem. Nesse tempo de preparação, muitos recebem a confirmação do chamado de Deus para suas vidas. Desde novinho eu tive revelação da minha vocação para o ministério e aí com 17 anos de idade eu formei no ensino médio e decidi vir aqui para o Carisma, fazer o seminário teológico, né, recebi o apoio da minha família, graças a Deus, e vim do Rio de Janeiro para cá. Desde então estou aqui no Carisma e pastoreando também, né, na igreja metodista e estou aqui tem seis anos já, que estou em Belo Horizonte. Eu fazia faculdade, saí da faculdade e hoje eu vejo assim que eu estou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida. Mudou completamente, mudou meus horários, mudou minha rotina, mudou meus amigos, mudou tudo. Desde que eu comecei a fazer Carisma, eu posso dizer que meu estilo de vida mudou completamente, porque eu passei a enxergar a palavra de Deus e o reino de Deus de uma forma completamente diferente, com muito mais clareza e com muito mais certeza das coisas que eu tenho visto. Alguns deixam até mesmo o seu país para se dedicar aos estudos. Foi algo que Deus colocou de vir para o Brasil no coração dela, mas até o momento não existia a questão de estudiar em Carisma. Quando ela chegou, ela vinha para ir a outro seminário e estando aqui, em menos de sete dias, Deus trouxe no nosso coração de que ela estudiasse em Carisma. Sinceramente, no meu coração não era a minha vontade de entrar em um seminário teológico, porque eu queria me formar e capacitar na área ministerial de louvor. Só que, mesmo no seminário teológico, o Senhor cumpriu esse desejo no meu coração e me colocou em um lugar onde eu menos esperava. Se você está em dúvida quanto ao seminário teológico e o que quer fazer neste ano, o Test Drive do Carisma pode te ajudar a decidir. Durante essa semana, as aulas que acontecem nesse auditório têm entrada gratuita. O Test Drive é uma semana, quer dizer, às vezes mais que uma semana, mas é um momento em que as pessoas podem vir e participar para conhecer mais o seminário, conhecer mais os professores do seminário, a estrutura, mas também, acima de tudo, é um momento de Deus falar ao coração da pessoa e trazer a resposta com relação ao chamado e ao propósito da vida dela. É um momento de confirmação de Deus. Música Eu me decidi pelo Carisma principalmente por uma convicção do chamado de Deus específico para esse lugar. Até mesmo hoje de manhã nós fomos ministrados quanto a isso, a um lugar específico e a um tempo específico. Então eu creio que realmente há no meu coração essa convicção, que é o tempo e é o lugar específico. E muito mais porque é um seminário da palavra e da fé, que é aquilo que eu creio, que é aquilo que eu realmente quero viver o resto da minha vida. Estar aqui no Test Drive, contribui em que para você ter essa certeza de que você quer fazer esse curso? Certo, o Test Drive realmente vem contribuindo com isso, ele vem nos ambientando, ele vem trazendo realmente a visão e nos permitindo conhecer os professores, conhecer toda a visão mais ampla, de uma maneira mais profunda também, em relação ao que nós vamos aprender no decorrer do tempo. E mesmo a liberdade do Espírito Santo, a gente experimenta muito isso no Test Drive também, que é uma coisa que nós vamos experimentar durante o curso inteiro, que eu creio realmente. Eu venho do centro geodésico do país, Palmas Tocantins, um pouquinho longe, mas algo realmente bem profético. Estar aqui do centro do país para Belo Horizonte, para as nações. Vem para cá para fazer o Carisma. Especificamente para fazer o Carisma, especificamente. Aqui é um lugar onde nós somos treinados, capacitados, revestidos para atender o chamado de Deus para nós. Então você que tem um chamado de Deus para a sua vida, um propósito de Deus para você, não pense duas vezes, vem aqui para o Carisma, você será completamente abençoado, treinado para atender o chamado de Deus para você. Quero convidar você então que está assistindo aí, de tudo um pouco, para vir estar aqui junto com a gente no Seminário Teológico Carisma. Venha conhecer, a entrada é franca, venha cá, ouça um pouco da Palavra de Deus, ouça, se envolva aqui naquilo que Deus está fazendo aqui, como você tem visto aí um pouquinho. Venha participar, porque eu sei que Deus tem um tempo maravilhoso para a sua vida. A sua vida tem um propósito. E nós estamos aqui para te ajudar a seguir esse caminho que Deus tem para você. Bem-vindos ao Terceitário do Carisma!